Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Bom, antes de qualquer coisa é claro, eu quero me desculpar pelo título desse vídeo aqui, porque vocês estão ligados né mano, analisando mods há tantos e tantos anos, uma hora acabam-se as ideias pelo menos para os títulos né, então, salve rapazes, sejam bem-vindos a mais um modzinho épico aqui no canal, mais um mod do meu brother Lukitsu Pagodeiro. Que na verdade eu nem iria trazer uma reanálise, porque eu não estou reanalisando esse mod, pra falar a verdade, eu só queria trazer essa informação super valiosa que com certeza irá mudar a vida de todos vocês, que é uma informação magnífica. O Lukinha, rapaziada, pra quem não manja muito, pra quem não entende muito, ele é extremamente fã, ele simplesmente ama figurantes, sim, ele simplesmente ama todos os figurantes de qualquer coisa que exista. Se você perguntar pro Lukinha o nome de algum personagem aleatório lá do filler 277 mil de Naruto clássico, ele vai saber. E com o Dragon Ball é a mesma coisa, ele é super fã de toda essa galera aqui, todo esse povo aqui que, assim, se pá, quissá tu nem conhece. Tu nem sabe quem diabos é, tu nem sabe onde foi que apareceu, mas ele sabe. E é esse o tema desse vídeo, os personagens mais inúteis que eu já vi em um mod. O Lukinha, como sempre, ele compactua, ele tem o mesmo pensamento meticuloso que eu. Ele pensa assim, cara, vou fazer meus mods, porém, entretanto, contudo, todavia, deixarei o jogo mais original possível. E isso é uma coisa que eu super valorizo, isso é uma coisa que eu adoro no Lukinha. Ele deixa o jogo mais original possível, adicionando o máximo de coisas que ele puder pra atualizar a ISO. Então, a gente vai ter músicas originais, mapas, em sua maioria, também originais. E isso é uma coisa que eu aprecio e gosto bastante. Portanto, hoje aqui, eu trago pra vocês um 5x5, só com personagem inútil, aleatório, que eu nunca usei, nunca joguei. E, provavelmente, nunca jogarei novamente em um outro vídeo. Sintam-se abençoados por isso, tá bom? Vamos começar aqui, então. Não se esqueça que é importante, tá? Se inscrevam no canal e, já, já, vou falar um pouco mais sobre esse mod e o porquê eu gosto tanto desse aqui em específico. Super recomendo, tá? Recomendo demais. Na verdade, vou falar agora. Eu tava vendo que esse mod, o Lukinha colocou pra você, tipo, poder transformar. Você pode se transformar, especiadinho, por exemplo, o Goku. Você pode ir do base até o Blue, Blue Kaioken, com level zero. Você não gasta nem nível e nem Ki pra se transformar nesse mod. Achei interessante. Inclusive, gostei bastante da proposta, Lukinha. Gostei, gostei, viu? Achei muito bom. Então, esse aqui é um mod que eu super recomendo também pra você colocar no seu PlayStation 2. Visto que esse daqui é um mod bem equilibrado, tá? Todo mundo vendo tanto de HP. Não tem, tipo, bizarrices, coisas absurdas aqui. Tudo bonitinho, tudo muito bem equilibrado. E é isso. Vamos começar, então, vai. Mapa mais padrão possível. Demorei quatro minutos só pra começar, né? Mas é isso, meus manos. É isso. Let's bora. Vamos começar aqui, então. Belo skin. Eita, eita, ele tá meio calvo ali, viu? Tá faltando um pouco de gráfico ali no cabelo. Ah, tá calvo. Pensa que eu não vi a tua calvície aí, meu nobre. Isso aqui é o quê? É primo do Napa? Ah, é que o cara é duro, velho. Ô, Lukinha. Ô, Lukinha. Aí é padaras. Aí o cara tá duro. O cara tá duro, Lukinha. Aí não vale. Esse figurante também não deve ser dos mais fortes, né? Vamos ver. É. Ele só vai dar dano lá no último hit. E eu achei que eu ia me divertir aqui hoje, né? Eu achei que eu ia me divertir com o mod novo do Lukinha. Paia. Vamos ver com os especiais, vai. Golpe de rush? Vamos ver. Ah, isso aí é o golpe de rush do tal Ciborgue. Muito da hora. Vamos ver se o combo também é o mesmo, né? Provavelmente é. Esse cara tá com o combo do Rikun, né? O meu inimigo. É, é o combo do Rikun. Eita, tá potente? Todo mundo aqui tem seis barras de HP nesse mod, tá? Por padrão. Se eu não me engano, acho que é isso aí mesmo. Bora buscar, bora. Hora de... I will have my revenge. Canhão de braço. Fico bolado quando o inimigo é duro, porque eu não faço meus combo bonitinhos, mano. Ô! Mano, o Paia, viu? Ele tem Full Power LV2. Eu tenho Full Power LV3. Tá, ambos é com 100, então tá de boa. Meu chapa. Super canhão de braço, então, ó. Eu acredito que sim. O moveset do tal Pai Pai combinou bastante aqui com esse personagem. Eu ainda fiquei com os atributos ali, ó. Isso aí me acerta de novo. Poxa, ele ficou cansado. Esse especial é do Soldado Frieza, né? Na verdade. Na raia, é lento que dá dó, viu? Lento que dá dó. Tá, agora sim. Muito chato, viu? Muito chato de estar com o personagem no set de golpe. Porque eu não consigo combar. Eu não sou de vista desse jeito. Aí vem o indivíduo maligno. Pronto, agora sim, ó. Agora eu me divisto. Agora eu jogo, né? Aí não completou o combo, mano. Não é muito ordinário, velho. Ih, erou o burro, velho. Cadê tu? Ah, mas aí... Mas aí... Aí é badaras. Ah, qual foi, velho? Deixa eu jogar. Tomei. Só quero que apareça alguém que sinta os golpes. Receba. Eita. E qual foi, mano? O que é isso? É uma visão infinita. O que é isso? É uma visão infinita o ataque do cara, velho. É, Luquinha. O mod tá bem equilibrado, viu? Gostei. I like this. É, todo mundo tem muito HP nesse mod. Tipo, não tanto, né? Ainda falta uma barrinha. Ainda falta uma barrinha pra bater a última. Mas esse cara aqui, gostei do ser penteado, viu, cara? Gostei do ser penteado. Vídeo longo esse aqui, né, mano? Agora que eu tô no primeiro adversário. Mó paia. Mas aí, mano... Sente os golpes, cara. Eu quero brincar. Eu quero jogar também. Bom... Desapareço. Chega, velho. Vem alguém aí que, sei lá, cita golpe. Que dê pra brincar. Porque... Pô, paia, viu, paia? Que que... Que que... Que que é isso aqui, velho? Negócio feio, mano. Negócio feio. Mas vai jogar a pera também, né? É uma Osaro, Osaro. Mas vai dar DP de tudo agora também? Que é isso, velho? Deixa eu jogar, mano. Meu Deus do céu, sai fora. Que estresse. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Eu devia ter colocado os piores na equipe em liga, né? É, parece se acertar o primeiro hit. Meu Deus do céu. O power. Pai, não tem senhinha, né? Não tem senhinha. Que que foi isso? Ai, que que foi isso? Ultimate final o quê? Ah, é o golpe do... Do taon base, velho. Uma granada. Para em derrubo. Porra, menos de uma barra e meia. Aí eu fico triste. Esse combo aqui é de quê? Então eu não tô conseguindo identificar. Eu sei que é bem bonzinho pra apelar, ó. Aí não completou o combo, né? Ser bozo. Ah, muito bom. Completo o combo eu dou a TP. Ah, não vai embora. Mó pai. Vai, vai. Vai se embora também. Vai ver se chegar alguém melhor. Sei lá, mano. Segurante mó pai. Eu sou o combo aí muito ruim. Essa dublagem aí nessa mocinha tá meio estranha, viu? Aí não. Achei um pouco duvidoso, tá? Achei bem duvidoso, pra falar a verdade. Gostei não, gostei não. Receba! Pô, o ataque normal do cara é uma bola de demolição, Luquinha. Cadê o equilíbrio, Luquinha? Aí, afinal, já apareceu um boneco bom aqui pra eu usar, ó. Designicamente feio. Mamei. Aí eu recebi. Aí o golpe da Videl. E eu tô com a dublagem do... Do Sai Baimã. O meu propósito da gente é com a dublagem do Sai Baimã. Ai, que negócio feio, Luquinha. Bora. Eu exijo full power LV2, hein? Obrigado. Muito forte, muito potente. Esse aqui, roubado, viu? Roubado, roubado, roubado. Ó, chegou um corno agora, né? Agora eu vou trocar de boneco também. Trocar de personagem. Como dá 18, é? Como dá 18. GG. Já foi. Mas assim, a sequência de Mubi 7 tá diferente. A Minamina ataca com a Bazuca, vai supor. Deu consagrado. O Buxo Break tá só no último golpe, né? Lá no último quadrado. Igual perto do Napa. Esse golpe é da hora. Não gosto quando o personagem tem esse combo de TP. Isso é da Videl também, né? Só que Grande Saiyamê. Grande Saiyawoman. É muito machismo, né? A Videl, Grande Saiyamê. Por que que não podia ser Grande Saiyawoman? Jogo machista. Jogo não, né? Dragon Ball. Pegadinha, rapaz. Aqui é só humor, tá? Humor e pegadinhas. É full power. Vamos ver. Tudo de rush, né? Tudo de rush. Saiu da faixa. Especial da faixa. Você viu, tá o meu. Já tá deixando usar especial? Obrigado, CPU. Tamo junto. Valeu, é nóis. Aparentemente, meu único inimigo difícil foi o primeiro. Fico tão triste com a notícia dessas. Tá, aí chegou uma coisa que eu não consigo nem inventar. O que diabos é? O que diabos é isso aí? Eu jogoi uma pedra. Eu tô com... Cara, esse personagem que eu tô usando aqui, ele é muito feio, velho. Ele é muito feio. O indivíduo feio. Mas o modelo 3D dele tá muito bem feito. Cheio de detalhe. Mano, olha que boneco feio. Mas olha só a riqueza de detalhe. Ele bate até com porrete, né? O bicho é pré-histórico. É um Neandertal aqui. É um Alshalopithecus aqui o bicho. É um dinossauro com porrete. Isso aqui é o quê? Uma fusão de um humano com T-Rex. Com Triceratops mais fraco possível. Aí, ó. Que isso? Esse golpe aí é do Spopovit. Ou como diria o Luquinha, o Spopovit. Cala a boca, Luquinha. O Spopovit é o ovo, mano. Spopovit, Luquinha. Pelo amor de Deus, Luquinha. Spopovit, seu animal. Nossa, eu fico muito chutado. E aí, ó. Aqui, ó. É full para ele ver um toda hora também, né? Olha lá, boneco. Mó roubado, Luquinha. Arruma esse seu mod aí, mano. Negócio tá tudo quebrado aí, ó. Pai é demais, mano. Bó, 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 bó. Spopovit. Ah, que mod bom, Luquinha. Que mod bom. Ah, beleza. É aí o que eu posso fazer agora. Vai jogar pedra, né? É isso que eu ia dertar. Eu vou jogar pedra. Nossa, a pedra dá várias hits. Essas mulheres aí com essas dublagens aí. Sei não, viu, Luquinha? Show me o true power. Palo de madeira. Palo... Palo de madeira. Ah, vai se catar, velho. Olha o nome do ataque do cara, velho. Palo de madeira. Na moral, mano, duvido que alguém viu esse vídeo até aqui. Mas se tu viu, cara, por favor, comenta Palo de madeira aí. Por favor, mano. Comenta Palo de madeira de verdade. Meu Deus do céu. De quem foi a brilhante ideia, mano? Palo de madeira, Luquinha. Pelo amor de Deus, cara. Ai, mano. Agora eu tô curioso. Agora eu quero ver o Palo de madeira. Sai fora, sai. Sai. Galho de árvore. Sai fora. Eu quero usar meu Palo de madeira. Bora ver, bora ver, bora ver. Não tem TP-Dash, né? Ah. Eu acertei tanto especial durante essa gameplay. Aí o que eu quero acertar eu não consigo. Para de usar isso, velho. Aí tá crachando, né, mano? Aí tá crachando, Luquinha. Pô, Luquinha, não dá, cara. Só esses mods que o Luquinha faz, mano. Ah, vamos embora, cara. Vamos embora. Vocês não tavam achando que eu ia encerrar o vídeo sem mostrar o Palo de madeira, não, né, velho? Vocês realmente não pensaram que eu ia fazer uma malvadeza dessa com vocês, não, né? Eu tenho certeza que não. Ora, bicho. Eceba. É o golpe do Dianemba, né? Combina pra caramba. Nossa, pior que combina mesmo. Estranhamente combina. Estranhamente combina pra caramba, Luquinha. Eu vou embora, velho. Eu não quero mais jogar isso aqui, não. Eu não quero mais jogar isso aqui.